Ele não gosta de, como se diz assim, de mulheres, de visita de mulheres, ele não gosta de estar próximo a mulheres. O pedófilo, o desejo dele, a vontade do pedófilo é estar próximo às crianças. Você pode observar que a estratégia, a psicologia ela afirma e nós observamos bem, chegamos à conclusão, que é uma coisa real e verdadeira, que foi esse caso que aconteceu aqui na cidade de Juazeiro, mas eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus, para que outras famílias, outras famílias não venham a passar, não venham a passar com o que eu estou passando. Uma criança sem maturidade, sem experiência de vida e uma praga dessa, ele chega a dizer que é pastor, que dirige uma igreja, uma congregação e a gente fica decepcionado, decepcionado, não com Jesus e não com Deus, porque nem Jesus e nem Deus, ele nunca decepcionou ninguém, ele nunca vai decepcionar. Mas umas pessoas que se dizem ser pastor, que se dizem ser pastor pastor, praticam essas tais iniquidades. Quando o seu filho contou o caso, como você assinou a polícia, como você disse? Meu querido, quando ele confessou para mim, eu fiquei sem reações. Como homem, como ser humano, procurei minhas pernas, não encontrei, deu dois dias sem dormir e procurei na justiça, porque existe a justiça de Deus e existe a justiça terrena, que a qual é otorgada pelo Senhor, pelo Senhor Deus. Então é um direito nosso, como cidadão, procurar a justiça terrena, ou seja, o delegado, o delegado tomou o caso da investigação e ontem mesmo, a gente desvendou esse caso, essa situação e vem há mais de quatro meses, após 4,5 meses, ele abusando dessa criança. Então você está na polícia, foi lá na igreja. O seu nome é a polícia, a polícia civil, né? Como fingiu da memória, o nome do delegado agora é Renivaldo. Renivaldo? Renivaldo? Ele parece que é Renivaldo. Mas foi lá? Foi na polícia de Juazeiro, né? No complexo policial. Fui lá, dei queijo. O delegado plantonista, ele me recebeu muito bem, né? Ele me recebeu muito bem e tomou a fonte da situação e o mesmo, o mesmo, né? O Alberto, que se dizia ser pastor, ele foi preso na sua própria residência, com vários filmes de pornô dentro da sua residência, no computador tem muitas fotos de criança fazendo sexo com os adultos, entendeu? Tudo isso foi apreendido na casa deste lobo, na cidade de Juazeiro, no bairro Alto do Cruzeiro, Rua 3. Outros testemunhas lá, com a mesma coisa, outras vítimas também estão envolvidas? Eu acredito que tem mais crianças envolvidas, até porque o vínculo dele era mais com crianças. Certo a feito eu estive na casa dele, para relatar essa situação, que eu não queria que meu filho mais andasse lá na casa dele e quando eu estive nesse dia mesmo na casa dele, inclusive vinha saindo duas crianças da casa desse elemento e, segundo ele, relatou para mim que ele estava fazendo um trabalho de escola para essas crianças. Mas o meio, né, de desviar os atalhos do pedófago, que é esse aí, de atrair as crianças, ele tinha um computador em casa para fazer alguns trabalhos e fazer as suas atrocidades, né? E quando o que é? Ele está preso? Como é que está o caso? É, sem contar que este elemento, este elemento, ele já responde, responde processo, no artigo 214, a estupro, né, na capital de São Paulo, entendeu? Esse mesmo elemento, ele foi guarda civil, né, guarda civil da cidade da capital de São Paulo, esse mesmo e já tem várias passagens pela polícia a respeito de estupro. E está preso? Está preso, já desceu para o presídio, eu quero só agradecer a Deus em primeiro lugar e, segundo, ao bom trabalho do delegado plantonista da polícia civil da cidade de Juazeiro. A quanto tempo ele tem aquela igreja lá? Eu acredito que tem mais ou menos de dois a três anos. Três anos, né? Isso. Certo, e então você acha que a justiça foi feita e, no caso, você espera que o caso realmente, ou as vítimas que queiram fazer a justiça também, que elas possam também procurar a polícia, né? Positivo, positivo, né? Eu acredito na justiça de Deus, eu acredito que alguns pais de família, eu não posso afirmar, mas eu ouvi e já ouvi alguns casos com esse mesmo pastor, na própria igreja dele, com outra criança, só que, infelizmente, esse pai de família, mas essa mãe de família foi lá e retirou a queixa desse elemento. O nome dele completo? É, o nome dessa praga eu não sei completo, mas o segundo dizem que é Alberto Oliveira. Alberto Oliveira da Silva. Alberto Oliveira da Silva. Alberto Oliveira da Silva. Alberto Oliveira da Silva. Alberto Oliveira da Silva.